Sente o céu, repara o mar Há muito mais pra eu te mostrar Não chore não, não fique triste assim Eu te amo tanto, que o teu pranto Fez-se canto pra mim Sorria, por favor, tenha esperança Lalaia Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sente o céu, esse lugar Que eu quero ver no teu olhar Eu só queria ter você pra mim Eu te amo tanto Que o teu pranto fez-se canto pra mim Sorria, por favor Tenha esperança Lá, 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 Obrigado.